Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Victor e o review de hoje é de mais uma fashionista da minha linha de fashionistas que eu tô fazendo. Quer dizer, eu não tô fazendo a linha, eu tô fazendo o review da linha de fashionistas. E essa é de número 71, Teddy Bear Flair, que é tipo um toque de ursinho de pelúcia. Então vamos pra caixa e depois pra essa boneca. Aqui a caixa dela, que é um caixa padrão, que é igual pra todas as fashionistas, tá? Aqui atrás a gente tem a foto de toda a linha de 2017, que aqui no Brasil chegou em 2018, que é o nome de 2017, né? O ano. E essa foi toda a linha, acho que essa altura vocês já devem saber qual é. Eu não vou falar muito da caixa porque eu já falei em outros vídeos, tá? Mas enfim, é o que vocês estão vendo aqui, super simples, aqui o número dela é 71. E eu lembro que quando saiu o protótipo dessa boneca, a foto dela, eu fiquei super apaixonado. Eu disse, ah, eu tenho que ter essa boneca porque ela é muito fofa. Então, aqui tem o sapato dela, que é essa botinha maravilhosa com solado traturado, que eu amo. Eu amo que ela é, tipo, ela não é tão grossa, sabe? Ela é uma botinha bem delicada e eu adoro isso. Embora que o solado seja rústico, mas ela passa mesmo uma vibe de couro e tal. Passa... Enfim, gosto bastante. Acho linda e é um modelo que eu não conhecia. Amei. Embaixo tem o beijinho de Barbie, claro. Ela tem essa pulseira dourada, que parece bem ouro fake, né? Não é nem aquele ouro verdadeiro ouro, mas um ouro bem mentiroso, mas é bem bonita, de corrente. Enfim, ela sai fácil. Ela vem com essa saia aqui. É uma saia cintura alta, que tem esse detalhe aqui na lateral. Tá costurado. Lindo. Na parte de trás, ela fecha com velcro. Esse material é como se fosse um... Aqueles que eles usam pra imitar jeans, que não é jeans. E aí eles cobriram com esse material que parece uma folha por cima, sabe? Eu passei até uma base de unha pra ele fixar mais e tal. Até agora tá ótimo, né? Mas eu sei que isso aqui vai se descascar com o tempo. Então já aviso pra quem comprar. Que não conte com essa saia por muitos anos. Ela vem com essa blusinha aqui, uma regata, né? Com um ursinho na frente. E depois que eu percebi que tava escrito na corrente dele, Girls Rule, sabe? Tipo, garotas mandam, garotas arrasam, garotas são o máximo. Tipo isso. E enfim, esse é um ursinho muito charmoso, né? Que tem aqui na frente, marrom. Como se ele tivesse sido um pet grudado, né? Até alguma coisa assim, que ele tem essa coisa branca ao redor. Atrás também, ela fecha com velcro. É basicamente isso que vem a boneca. O que eu adoro nela é que ela tem o molde da Skipper. Que era o antigo molde Skipper da irmã da Barbie. E ela é asiática, né? Tipo, então, ela é tipo uma Skipper asiática. Ela é bem branquinha, com essa boquinha muito bonitinha. Um blush rosado e olhos mel. Castanho mel e uma sombra dourada. Não é tão dourado quanto deveria ser, mas chega a ser quase um laranja, né? Assim, muito bonitinho. Pessoalmente você nota mais o dourado. Aqui na câmera eu tô achando mais mostarda. Mas enfim, muito lindo. Adoro que o cabelo dela é preto. Fica um bom contraste com a pele. Fica muito bonito. Acho que dá essa boneca esse toque até mais bonitinho. E ela tem esses olhos pequenos que me lembram muito as bonecas Collector, sabe? Enfim, adoro. Enfim, pessoal. Foi esse o review. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.